E aí galera do YouTube Vou estar aqui ensinando a vocês A fazer uma grande melhora na sua internet Da Oi Velox Bom, primeiro passo Vem aqui iniciar Coloca CMD E dá um Enter Isso é pra nós saber O seu número de IP Bom, aqui você vai colocar O nome IP Config Bom, aqui no Getaway Padrão, tá vendo Tem seu IP logo aqui embaixo Você lembra Desse código Fecha, pode fechar isso aqui se quiser E vem aqui Na Internet Explorer Com o número do Getaway Padrão Na cabeça Ou anotado Você coloca aqui 192.168.1.1 Aparecerá isso Bom, aqui é o login e a senha Pra poder entrar no seu Molder Normalmente A senha e o login é a Dim Admin Pronto Admin e Admin Sem letra maiúscula, por favor Você dá um OK E ele estará entrando Na tela inicial Do seu Molder Bom Aqui agora Como vocês podem ver Tá só a velocidade Contratada Aqui A minha velocidade Contratada É de 5 MB E aqui é o quanto Ela faz de download Tipo Se você tem 1 MB Sua Internet fará de download 100 KB Se você tem 2 MB Sua Internet fará 200 KB Bom Aqui o que você vai fazer É em configuração E DSL Pronto Você só vai mexer aqui Bom Aqui No seu DSL Você vai configurar o seu Molder Exatamente como tá aqui Bom Exatamente como tá aqui Tipo Se você tiver Abaixo de 5 MB Se você tiver Acima de 10 MB Você vem Só coloca só esse aqui E pronto Mas já que você tem Só abaixo de 5 MB Você bota aqui G.DMT Aí você salva Bom Eu não vou salvar Porque aqui no meu dia Tá tudo beleza Pronto Salvando aqui Vai dar Cerca assim De uns 2 minutinhos Vai vir pra essa tela E aqui você vai ver A diferença Do que tava antes No seu Molder Pra agora Depois que você Fez esse processo Bom Agora Com isso A sua internet Já vai tá na velocidade Contratada normal Vai tá 100% boa 100% melhor Mas E se acontecer de novo E por acaso Ela fica lenta de novo O que você vai fazer Bom Tipo assim Tudo aqui Que tá salvo No seu Molder Esse processo Que você fez Do DSL Que eu expliquei Você vai salvar No seu computador Tipo Vai ficar bem melhor Você fazendo assim Você fazendo o backup De toda a configuração Do seu Molder Você salva Onde você quiser No seu computador Bom Mas salve em uma área Onde você possa Pegar ele de novo Você salvando Você pode vir Aqui em carregar Tipo Você vem Gerenciamento Configuração Carregar E você vai procurar Onde você botou Aquele O backup Da última vez Onde você botou Você clica no local Bota abrir E atualizar Pronto Seu Molder Estará 100% rápido De novo Sua internet A nossa Contratada Estará em 100% De novo Do que Você contratou Porque tipo Depois que você faz Todo esse processo Que eu acabei de ensinar A internet estará rápida Mas com o tempo Tipo Você está mexendo Hoje o dia todo Amanhã Já não vai estar 100% ok A configuração Depois que você fez isso Que eu ensinei Você salvou E você fez o backup Está no seu computador Quando ficar lenta A sua internet Você vem Carregar a configuração E bota no seu backup E atualizar Pronto Aí sua internet Vai estar Todo dia Que você mexer Rápida de novo Bom Espero ter ajudado E Obrigado aí Valeu